E aí E aí E aí E aí E aí Padre nosso Pó Abim Maria E aí Padre nosso Pó Abim Maria Tô sangra na zâmbe Eu caio E aí E aí E aí E aí E aí Por licença Eu tô Por licença, eu sou a curu, por licença, eu te amo, por licença, dono de terra. Segunda-feira, muquete, ouvi-te, e terça-feira, eu benda, eu bara, terça-feira, eu benda, eu bara, eu sábado, costumo, na capela, domingo, páscoa, rana, rama, santa Maria, eu caio. O que é isso? Segunda-feira, muquete, ouvi-te, e terça-feira, eu benda, eu bara, Sábado por tudo da capela, domingo, papo, tago, danzambi. Uanyara capulumunhá, ei, jire, jire. Uanyara capulumunhá, quatumda capulumbambi. Quatumda capulumbambi, quatumda capulumbambi. Quirombe, ue, verombe, securu. Cuimba, cuimba, nissoca, nissoca. Cuimba, cuimba, nguirira, nguirira. Carunga, cuimba, tucatucinga. Cabulucanta, cabulucanganda, cachicaramunda, ya ni garuanda. Cabulucanta, cabulucanganda, cachicaramunda, ya ni garuanda. Erenguya, 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 Erenguya A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL